Bom, é o seguinte, eu vou entrar no estúdio agora e vou apresentar esse bando de cara Eu acho que um pretente, mas a gente consegue fazer um trabalho legal, vem comigo No violão e na guitarra, tem um pão, certo? Percussão, don't cuidado desses Olha esse violão, não dá para, não dá para não, eu não há brincadeira, não, não dá para Esse cara tem uma história, esse cara, ele foi no outro estúdio, que não era esse estúdio aqui Esse é o famoso que chute, ele faz tudo errado, que chute O Thiago, que não é o Thiago da Serda, mas é o Thiago Só no Réu da Serda Certo? Nosso tecladista Vou colar para ele Grande visão Beleza? E como vai ser vivo a gente se amar Se amar Seu feliz e agora eu vou mudar E como vai ser vivo a gente se amar Seu feliz e agora eu vou mudar Seu feliz e agora eu vou mudar Eu encontrei a carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Perdi o seu olhar E como vai ser vivo a gente se amar E como vai ser vivo a gente se amar Seu feliz e agora eu vou mudar E como vai ser vivo a gente se amar Seu feliz e agora eu vou mudar E como vai ser vivo a gente se amar Seu feliz e agora eu vou mudar E como vai ser vivo a gente se amar E como vai ser vivo a gente se amar E como vai ser vivo a gente se amar E como vai ser vivo a gente se amar E como vai ser vivo a gente se amar E como vai ser vivo a gente se amar E como vai ser vivo a gente se amar A gente se amar, se amar, se amar E como vai ser tudo a gente se amar No chão, no chão, no chão, no chão Alô Marcelão, quem é você? 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 Proveço A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL